Liverpool 0 Crystal Palace 1 o Liverpool dá adeus as suas pretensões de título na temporada perde em casa perde a vencibilidade a invencibilidade mais um jogo patético mais um jogo onde nada se salva mais um jogo onde a gente mostra que o time simplesmente derreteu nessa jornada de Premier League o Liverpool vinha numa toada muito grande e ele faz questão de lembrar neste mês de abril depois da data FIFA principalmente que ele quer voltar a estar naquele momento de reconstrução de que a ideia era Champions League enfim em termos de projeto estamos certíssimos prontíssimos e cumprimos o nosso papel o time será um dos candidatos a vaga na Champions League na próxima temporada já título tivemos a nossa Copa e daqui não sai mais nada dessa fonte não jorra mais nenhuma taça nessa temporada o Liverpool cai de forma bizarra 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 e por fim ele tem aí uma uma eu posso dizer é uma situação desastrosa e decepcionante para qualquer um torcedor que o acompanha para qualquer torcedor que está aí a cada dia seguindo o livre por de hoje se salva apenas três jogadores eu posso dizer um deles com boa vontade e outros dois realmente se salva se salva Alisson Alisson Becker se salva Andrew Robertson e a boa vontade vai para Koldy Gakpo quem diria Koldy Gakpo merece a nossa boa vontade no sentido de que fez algo depois que entrou buscou a fazer algo tentou fazer ter algo enfim e ali está representado como o melhor do nosso ataque por mais que ele tenha entrado já no final do jogo já no finalzinho jogando pela ponta esquerda o que reflete mais uma vez os nossos erros sucessivos na temporada no que diz respeito a jogar com jogadores fora do lugar jogar com jogadores jogadores não rendendo muito bem tudo isso aconteceu e tudo isso nos acompanhou e até agora vem acontecendo né o Liverpool sofreu mais uma vez com lesão mais uma vez um jogador saiu lesionado Bradley o Arnold entrou a gente fica muito feliz a partir do momento que ele entra e a gente fica naquele misto de emputecimento agudo porque a entrada dele traz de volta o maldito do lateral invertido e o Arnold ficava ali no meio campo sem fazer absolutamente merda nenhuma porque a lateral ficava vazia o o Salah tinha que se deslocar as por vezes nem se deslocava o Soboslay tentava por vezes se deslocar de alguma forma mas a gente perdeu totalmente nosso ímpeto ofensivo pelo lado direito porque o bendito ou maldito desgraçado do lateral direito estava no meio campo fazendo sabe lá o que eu não sei o que que ele estava fazendo teoricamente estava armando jogadas estava armando bosta nenhuma nós ficamos nos últimos momentos no momento a gente precisava talvez de ter ali uma uma situação de de pressão nós ficamos simplesmente simplesmente colocando a bola entre os nossos zagueiros e toca para lá e toca para tocar e toca enfim teve o que mereceu esse time uma derrota fechatória diante de um dia de homenagens para as vítimas de Hillsborough 97 que a gente jamais esquece foi a melhor parte do jogo mais uma vez um minuto de silêncio absolutamente maravilhoso do jeito que tem que ser respeitoso sem nenhum pio no estádio o mosaico mais uma vez nós nunca nos esqueceremos e mais uma vez hoje nos lembramos daqueles que morreram naquela tragédia de Hillsborough e o Liverpool teve em campo Alisson que voltou como eu disse um dos que se salvou Bradley Virgil van Dijk e Konaté e Robertson foi a zaga meio campo foi o Ataru Endo que por vez por hoje nós temos que dizer teve o seu pior jogo com a camisa do Liverpool muito mal o Ataru Endo falava-se tanto falou tanto do 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 Fabinho ao Endo será que o Endo já pode se comparar ao Fabinho sim já pode se comparar ao Fabinho ao Fabinho da temporada passada aquela péssima exibição de toda a temporada do Fabinho aí o Ataru Endo realmente se igualou ao Fabinho dessa vez foi muito mal uma cálice muito prejudicado e muito sumido no jogo não conseguiu desenvolver muita coisa tentou bastante não conseguiu Kurt Jones aquele que a cada vez mais eu fico sem argumentos em dizer que ele é aquele superestimado e hoje gente sinceramente vocês vão me desculpar hoje hoje vocês me desculpem não levem a sério as coisas que eu vou falar aqui porque eu não tenho cabeça para ficar racionalizando bem para mim hoje o Kurt Jones pode chamar ele de superestimado mesmo por mais que já tenha tido sido sido útil para o time hoje pode chamar de superestimado mesmo foi uma tristeza perdeu um gol nítido na cara do gol hoje todo mundo fez sabe o que uma campanha para ajudar ajudar o Darwin Nunes porque se o Darwin Nunes perde gol na cara cara e hoje perdeu mais um o Salah perdeu o Jota perdeu o Kurt Jones perdeu todo mundo perdeu todo mundo perdeu todo mundo perdeu e foi assim e enfim é o livro é por hoje foi muito abaixo da crítica aquele a gente não pode nem considerar nada de 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 enfim de nada de de bom nesse jogo é enfim a gente tem aí o resto da temporada para jogar o livro é por tem que pensar mesmo na temporada do ano que vem arrumar ali as peças que tem Darwin Nunes saiu chateadinho hoje pela primeira vez vimos uma rosguinha ali né vimos uma rosguinha e enfim nós temos aí a a casa para arrumar e nos preparar para a próxima temporada e eu vou dizer para vocês o City vai levar de novo porque o Arsenal vai tropeçar também a gente sabe que vai em algum momento se não tropeçar hoje e o Manchester City está embalado e provavelmente eles vão levar dessa vez mais um título vão chegar a quatro títulos seguidos e a Inglaterra tão maravilhosa tão disputada tão não sei o que virou uma Bundesliga porque só tem um time que ganha independente de quem estiver na frente a gente sabe que no final vão dar aquela acelerada e a Bundesliga não tem mais o Bayern dominante porque nós estamos aqui aguardando começar o jogo do Bayern Leverkusen que provavelmente hoje conquistará o título da Bundesliga. Enfim, vamos lá que dizer mais né? Tomamos um gol no comecinho do jogo nós tivemos falha do Bradley que cobre mal o jogo o Endo tem que se deslocar e por isso sobra um espaço do Eze fazer o gol na entrada da área né? O Konaté afunda demais dando ali uma possibilidade querendo talvez cortar a possibilidade do cruzamento no meio da área mas que talvez fosse a mão do a bola fosse do Alisson o cruzamento da área visto que tinha um cara livre ali ele tinha que se deslocar para marcar o cara. Enfim não vou aqui ficar analisando tecnicamente estaticamente nada foi totalmente uma merda uma bosta e a gente tem que seguir em frente e a grande dúvida é o que que a gente tem agora para fazer nessa temporada? Você aí acredita no milagre de Bergamo? o pior de tudo não é só perder em casa não é o 3x0 que a gente perdeu para Atalanta em casa, dois jogos perseguidos perdendo em casa não é o desempenho pífio contra o Manchester United não só no 2x2 como no 4x3 como no 0x0 nos três jogos contra o Manchester United o pior de tudo isso é ver um time que não está querendo que não desempenha nem aquele negócio de falar assim esse time morreu em campo e deixou tudo deixou tudo, não era para ser sabe um time que fez isso? vou dar um exemplo de uma época triste Liverpool vs Real Madrid 0x1 0x1 aquele Liverpool deixou tudo em campo fez o que tinha que fazer atacou, etc o Courtois foi o melhor da partida e nós perdemos é assim fora isso, hoje dá para falar isso? Deixou tudo em campo? eu não sei eu estou vendo aqui que estão até me cobrando no chat perguntando se o Klopp não tem culpa de nada o Klopp tem talvez um dos maiores culpados talvez um dos maiores culpados vou voltar lá atrás a administração de zagueiros o Kwan Sá contra o Monster United o Kwan Sá contra o Monster United o Kwan Sá contra o Monster United o Jones seria o jogador para o jogo de hoje o Salah que não vem jogando nada a insistência com o lateral invertido por toda a temporada passada e essa temporada sendo que o melhor time do Liverpool que jogou nessa temporada eu posso dizer de cor Liverpool vs Chelsea 4x1 ou 4x2 Liverpool vs Chelsea onde o Bradley foi o Arnold lá, lá, lá em 2019 2020, 2018 aquele Arnold o Bradley fez aquele jogo enquanto esse time quiser ser o Manchester City ele não vai conseguir nada porque nós temos a nossa identidade a não ser que o outro técnico chegue e arrume uma nova identidade etc e tal mas esse time aqui ele não é o Manchester City para o bem e para o mal inclusive pelo fato que não ganha tanto os títulos quanto o Manchester City ganhou os nossos nós temos no nosso coração com carinho e guardaremos para sempre mas vamos seguindo esse resumo fica aí para quem está vendo esse vídeo depois muito obrigado se você puder faça aqui o Pix que ajuda a gente demais seja membro do canal isso tudo ajuda a gente está aqui sempre nas boas nas más não interessa se a gente está aqui ganhando se está vencendo se está perdendo não interessa a gente está aqui sempre e por isso eu te convido a se inscrever no canal mais uma vez se inscreve no canal deixa o seu like ativa o sininho para você fazer parte dessa família caminhante se seguir aí acompanhando porque a gente não larga tem dia que a gente acorda falando assim que bosta porque que eu estou aqui ainda mas seguimos sigamos e esperemos o que vai acontecer durante a semana durante a próxima semana o clube prometeu uma resposta a resposta foi a pior possível resposta de mau gosto resposta de merda como eu disse nós descobrimos que no fundo do poço que nós chegamos contra a Atalanta aquela derrota tinha um porão nós abrimos e tinha um porão lá embaixo nós fizemos questão de entrar para dentro desse porão porque não bastava a merda que a gente já estava feita já tinha feito e agora a gente acaba de fazer um pouco mais vamos lá seguimos um abraço para todo mundo que acompanha esse vídeo depois e eu vou para a live agora vou dizer para vocês abrir aqui direto fazendo um resumo porque a vontade de hoje é como eu disse lá no Twitter a vontade era deitar e dormir e esquecer o que aconteceu esse dia de hoje e vamos embora seguir a vida porque sinceramente não compensava nem fazer isso aqui a gente faz porque você está aqui muito obrigado por isso deixa o like já ajuda a gente demais um abraço afinal aqui você não caminha sozinho